Acabou, os grupos prioritários, que seria até a educação, encerrou. O Ministério da Saúde afirmou que depois da educação, os municípios estão autorizados a começar com as vacinações da população em geral. Então, como todo mundo da educação já está com as doses separadas, é só questão agora de organização da cidade para vaciná-los, a promotoria tem exigido o avanço da idade geral. A gente estava nos 59 anos, aí ontem nos informaram que vão fazer 55 a 59 já começando hoje, essa semana já. E a promotoria já orientou o município que se acabar o número de pessoas, por exemplo, chegou nos 55, sobrou dose, chegou nos 55, não tem quem vacine, vai para os 54. Você não vai ficar se reunindo para isso, vai descendo esse número aí o mais rápido possível. Quem vai ser vacinado na mesma faixa etária, o postinho se vira para ver quem vai ser vacinado primeiro, chama o morador que estiver mais perto, não tem diferença. O que importa é avançar o mais rápido possível. A gente entende que tem limitações físicas, Juína é uma cidade grande em comparação com a região, então a gente tem muitos órgãos aqui que foram prioritários. A gente tem muita gente aqui, a parte da comorbidade foi grande também, a gente tem várias escolas municipais, escolas estaduais, temos nível superior, ensino profissionalizante. A gente sabe que está sobrecarregado, mas a gente sempre pressiona para que haja o mais rápido possível atendimento pela população em geral, porque a dose na geladeira não salva ninguém. A gente quer que essa dose já esteja no braço da população. O município tinha decidido que eles iriam começar a vacinação do grau leve agora, também junto com o pessoal dos 59 anos, que houve uma decisão por priorizar o pessoal com as comorbidades mais graves, que a Covid é muito mais fatal para elas, então eles começaram com os cardíacos, diabetes, hipertensão grave, esse grupo. E como esse grupo já se encerrou, teve o dia D na semana passada, tudo, eles agora abriram para a hipertensão leve, que é uma situação um pouco menos grave em comparação com o resto, e abriram para a idade, 55 a 59 agora.